Precisa de uma parafusadeira e furadeira para qualquer hora e lugar? Conheça então esse modelo da VAP. Compacta, mas robusta, é ideal para pequenas reformas e manutenção do lar. Ainda é indicada para aqueles que procuram praticidade e eficiência nas mais variadas tarefas manuais. Conta também com uma bateria recarregável de tecnologia lítio e bivolt, com capacidade de 1500 mAh e tensão 12V. Adquira já a sua clicando no card.